A extensa programação divulgada pelo prefeito Dário Berger começa já esta semana com os ensaios técnicos das escolas de samba ao redor da Praça 15. A região central e a avenida Paulo Fontes também devem contar com uma das novidades deste ano, a cidade do carnaval. A cidade do carnaval é um conceito, a ideia de carnaval ocorre em toda Florianópolis, mas tem uma centralidade e o centro do carnaval vai se chamar Praça 15 Paulo Fontes. Na programação deste ano, a prefeitura vai investir ainda nas festas públicas em praias e bairros da cidade. O carnaval deve ser aberto oficialmente no próximo dia 10 de fevereiro, com o tradicional bloco Berbigão do Boca. No sábado de carnaval, a Passarela Nego Querido vai ser palco do desfile das escolas de samba do Grupo Especial e no domingo do Grupo de Acesso, que estreia este ano. Na segunda-feira é o dia do maior carnaval GLS do país, o Pop Gay. Florianópolis não tem o maior carnaval do Brasil, mas com certeza tem o melhor. As escolas estão se preparando maravilhosamente para fazer um excelente carnaval. Bem, tem vários destaques. Um dos maiores é o Grupo de Acesso agora, que vai desfilar no domingo, na Passarela do Samba Nego Querido, e que no futuro vai competir com as escolas do Grupo Especial. É um dos maiores é o Grupo de Acesso.